MÚSICA 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 Marcílio, alô, compadre Marcílio Cigano Vem o Ara Cigano, vem Carapé Aí o representante das Minas Gerais Trabalha o segundo melhor animal da temporada Vai o Routinho Fred, na cela do melhor faquilo do Brasil Carlinhos Santos Aí a equipe do Ara Cigano, aí Carapé A equipe Marcílio Cigano, vai para a faca Que entrega nos dedos da mão Tem um boi desse equilíbrio cá Aí o Celso Gui, vai meu irmão do meu coração do mesmo jeito Aí o Celso Gui, onde é que vai voltar? Representa a pauta, o Celso Marão, ele montando Marlene e São Pepe, vai Celso Vitório Representa o grande empresário e guardista Henrique, a equipe é pelo Senagro, Celso Júnior Vai para a faca, ele tranca nos dedos da mão Canhote, eu vou desequilibrar aí Campeão dos campeões da temporada, alô, prepara a volta Vem Celso Júnior Aí o Washington que volta, Jefferson ao seu lado Ele monta animal, tordeira, ele monta animal, se fregou De queixa passar, vai voer Aí vai o Washington Luiz, é que vai desilando A representação que nos manda aplicativo Moda Senda, Santa Cruz do Capivalib Silver, gol de queixa O décimo quinto melhor animal da temporada Vai na cela do Washington Luiz Washington Luiz, Jefferson Nunes ao seu lado Ele tranca na mão direita E o boi pesou, partiu lá e foi embora Engastei Alô, prepara a volta ao Carlão No Mr. King, a bola, vem em seguida Vamos lá, tudo aqui, vai voer Aí vai o campeão brasileiro, Juninho Montando animal que tem no sol A bagagem, o título de campeão dos campeões Sandoz Tormissan Aí vai a arena, São Francisco Que é a Bahia, cabaceiro do Paraguasul Tranca nos dedos da mão direita Botou, amassou, arrupeou e levantou Valeu, voer Olha que a volta novamente É o Carlão, Carlão que volta Virou a primeira vez Vai passar agora com o Padre Neto Vai passar agora com o Padre Neto Vamos lá, aperta lá tudo Aqui, meu nome Aí o Carlão que vai montando animal Mr. King, a bola é produção do som Sacrado, inesquecível Signo forte, pega Aí o Parque Milano é caro Arrua, vai Carlão, vai Netinho Doutor do Marcos descendo Ele vai pra Parque Ele tranca nos dedos da mão Caiu, vai descer que ele brincai Olha, voer Gravata, vem nome da fazenda Poço das Pedras Alô, nosso amigo empresário Bruno Aí o Bruno Silva Que representa o empresário Bruno Muniz Vamos lá, aperta lá Que é passar Vamos lá, tudo ok, Pernambuco Aí o Baiano de Hambúr Viu, foi para Virou a primeira vez Representa a Gravata Pernambuco e a fazenda Poço das Pedras É que volta Vai, Bruno Doc Silva Aí o Bruno Silva Que vai desculando Ele vai montando animal Que traz a ginética do E O Apolo Tiz Ele montando animal O Apolo Tiz Aí vai Bruno Silva Que representa o Pernambuco Que é Gravata Fazenda, Poço das Pedras Nego, Edson ao seu lado Bruno Doc Silva Vai para a faca Desce, leve da carga Olha, voer Vem agora Celso Vitório No Atrativo Power Para completar a rodada Vamos lá, tudo ok, Pernambuco Aí vai o Exa Campeão Brasileiro Celso Vitório Ele montando animal Que traz uma beleza Estonteante Animal de Pela Giba Amaril Montando animal Atrativo Power Aí produção do Eterno Power Vai Celso Vitório Completando a rodada Ele tranca na mão Direito Boa Escapulil Zero Blaze em Silver Deck A Luiz Alves É que vem para a inicia A rodada Alô, prepara Volta Vem Celso Cúnio Vai, Boi Vamos lá Vamos lá, Elias Alvoi na contra Alvoi Luiz Aqui entra agora Para passar a posição Correta Bora, Bora, Bora Vai valendo Vai valendo Vai, Boi Aí vai a equipe do Rio de Janeiro Ele representa o Xerém Vai em nome dos Fernandes Aí Luiz Alves Ele montando animal Blaze em Silver Deck Aí vai o equipe do Rio de Janeiro Descendo Vai Luiz Alves Zero Campeonato Nacional Portal Com 300 mil Na fábrica de campeões Arena São Francisco Que é a Bahia Vai o campeão nacional Celso Cúnio Ele montando animal Que traz no seu currículo O título de campeão dos campeões Sandro Storm Samba A Bahia descendo Vai para a par Que é para fazer Valer, Juninho Zero Volta ele montando animal Super rola Deu aras Guararapes É caro, Aroa Lúcio Pedro Aí o Valdeca Volta ele monta Super rola Deu mal castanho O apoio na contramão Que vai passar agora Vai Luiz Vai passar Vandery Vai passar Vandery Vai passar Vandery Posição legal Vai dificultando O apoio parando O apoio na contramão Virou a primeira vez agora Anteriormente Não tinha virado Vai Luiz Aí o Valdeca Ele monta super rola Deu mal castanho Ao seu lado Montando animal Belo Guedes Aí a caro Baru Pernambuco É o Aras Guararapes Ele monta animal Super rola Deu valdeca Vai pra faca Agora é pra faca E vale Valdeca Zero O melhor animal Da temporada Mr. King A bola Vem na cela Do norte Rio Grandense De Tangará Carlão Rodrigues Representa o Milan É caro Virou a primeira vez Bora Tem que passar agora Vamos lá Tem que passar agora Aí o Carlão Carlão representa o Parque Milano É caro Ele vai no Mr. King A bola é produção Do inesquecível e saudoso Signo forte P.K. Aí o Milano É caro Carlão descendo Aí pra faca Agora é pra fazer Valer Carlão Bora Vou aí O que nos manda A representação De cravata Pernambuco Virou a primeira vez Aí o baiano Bruno Silva Ele representa o Pernambuco Ele representa a cravata Fazendo a força das pedras Aí vai Bruno Silva Ele monta animal Apolo Diz F.S.F. Produção do El Apolo Diz Aí é o Bruno Silva Descendo o meu DJ Aí pra faca Agora é pra fazer Valer Olha eu vou aí Tá um ponto agora Vem pra completar a rodada Aí o Carlão Que volta Ele caldrizou Negócio ao seu lado Virou uma vez Bora, 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 bora Carpaça agora Carpaça agora Carpaça agora Vai, boy Ele vai pra completar a rodada Tem que fazer Valer pra voltar Pra mais uma rodada Vai o Rochon Fred Vai o Carlão Santos Aí é o Ara Cicando é Minas Que vai descendo Aí pra faca Agora é pra fazer Valer, Carlinhos Zero Silva vem aí Representando o Pernambuco Fazendo a Poços da Pedra Vem aí É o Baiano Animal Animal Apolo Diz Apolo Diz Agora deixa passar Deixa o meu passar aí Uma vez Filho do Apolim Esse cavalo aí Que vem 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 com o Bruno Silva Ele vai trabalhando Vai controlando Agora na ponta No protetor Passou falta Sensacional Vem com tudo Bruno Agora Vai com você Garoto Dá na sua mão Pra fazer Valer Segura Qual é o Boi Vamos junto Parque Aras Milene Caruaro Bora, bora Deixa passar Aí vem ele O Carlão O Carlos Rodrigues Vem pra cá No Mr. King Apoio Ele vai trabalhando Vem controlando Agora vem aí Parqueiras Milano É a casa do rei Dolan Jack Passou falta Carlão O campeão brasileiro Agora vem com tudo Pra fazer Valer Segura 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 Carlos Rodrigues Vem pra cá Bruno Vamos recebendo aqui O grande Bruno Bruno Silva Ele que montou Por muitas vezes Aí o cavalo Apolinho Primeiramente Vamos agradecer a Deus Por tudo Dessa oportunidade De a gente estar aqui Parabenizar A toda a equipe Aí do Poço das Pedras Bruno Muniz Aí de ter acreditado No meu trabalho E ter disponibilizado Dessa tropa aí Pra mim montar A Robertão E a toda a equipe Do Poço das Pedras Que é o Robertão Que fez o trabalho Todo aí De conquistar os títulos Aí de poder Pontuar essa égua Até chegar aqui Ao final A minha família Que tá aqui Família de Nego Etz Isso aqui É um irmão Que eu tenho na vaquejada E parabenizar aí A toda a equipe Do Portal aí Tá de parabéns Desse campeonato E a todos aqui Do Parque Bem Mais Muito obrigado Só agradecer a Deus Por dar oportunidade A gente Saúde E parabenizar meu amigo Bruno Silva Mais do que merecido Parabéns Bruno Não Parabéns a toda a equipe Do Aras Poço das Pedras E só isso Só gratidão a Deus Foi bom demais Parabéns Parabéns Mais do que merecido Difere Vou dedicar esse títulos A minha menina Que tá lá Na Plata Não assistindo Se eu pegar o microfone Fale no meu nome Essa é pra ela Jamile Valeu Prefeitão Tchau Tchau Tchau